Série gringa, todo mundo conhece, né? Tem várias aí que a gente curte, várias que a gente acha legal. Mas se as pessoas soubessem o quanto de série boa brasileira que eles estão perdendo, olha, chega a dar dó. Então no vídeo de hoje eu vou te ajudar com essa questão, beleza? Já pega aí o bloquinho de nota pra você anotar essa recomendação. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou trazer aqui pra vocês 5 séries brasileiras que todo mundo devia conhecer. São séries excelentes, fantásticas, que eu não sei o que você tá fazendo, que você não foi assistir ainda, cara. Inclusive, tem série aqui que já foi parar no Emmy Internacional, tá? Então já foi até reconhecida aí pela gringaiada. Se você já se interessou no assunto, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gostaria de saber de uma série como essa que eu vou falar aqui nesse vídeo. Ah, inclusive eu separei uma série diferente da outra na questão de gênero, tá? Pra você poder aí escolher aí qual que você vai começar com mais facilidade. Você vai ali pelo gênero que você curte e tudo mais. A primeira série que eu vou falar aqui é um drama. Assim, gente, é num sentido que você vai ficando ansioso, ansiosa, enquanto você tá assistindo esse episódio que você sabe que vai dar alguma coisa errada. Imagina que você tem um condomínio onde cada um dos vizinhos ali tem algum B.O., sabe? Tem alguma coisa que vai interligando um com o outro, que as coisas vão até sendo criminosas às vezes. Outras vezes não, outras vezes é só um dramão mesmo. Essa é a pauta principal por trás de Os Outros, que é uma série incrível da Globoplay. Está atualmente na sua segunda temporada e vai pra terceira, né? Já foi confirmado isso aí. E, cara, você tem uns nomes gigantes no elenco, sabe? Tem uma galerinha ali que você vai reconhecer. E é como eu falei, gente, é uma série em que os vizinhos ali, eles têm uma dinâmica entre eles e cada um tem o seu drama, sabe? Só que aí, é claro, eventualmente os dramas vão se interligando e as coisas vão ficando muito, assim, angustiantes de você assistir, justamente porque você tá vendo a hora que aquilo vai dar uma merda, entendeu? Os Outros é uma série que eu vivo falando, assim, pras pessoas que se fosse lá da gringa, todo mundo estaria assistindo. Eu sempre vou ser defensora do audiovisual brasileiro, né? Quem me acompanha faz um tempo já sabe disso. Principalmente porque o audiovisual brasileiro, às vezes, ele não tem chance porque as próprias pessoas não dão chance, sabe? E perde um material de qualidade. E aí eu lembro que quando eu tava assistindo Os Outros, eu falava, olha, imagina se o Brasil não fosse, assim, afetado por preconceito, né? Em questão de Hollywood e tudo mais. Essa série aqui ia tá no M com certeza. Esses atores aqui ia tá todo mundo com algum prêmio ou pelo menos com alguma indicação. Porque é de uma qualidade, assim, fenomenal, gente. Que poucas pessoas percebem que o audiovisual brasileiro é um dos melhores do mundo. Mas quem sabe um dia as pessoas vão exercitar essa cultura na cabeça, né? De que o produto brasileiro é de muita qualidade. E a prova que você pode ter isso é com a série dos Outros, que é fantástica. E como eu falei, pode ser acessada ali na Globoplay. Me pediu. A segunda recomendação é uma série que já foi finalizada. Então ela tem começo, meio e fim. E a voltada é pra aquela galera que curte um drama policial. Sabe aquele negócio que você tem ali um policial que tá resolvendo uns casos. E aí a vida pessoal desse detetive começa a afetar ali o caso. De repente ele se divide ali entre o pessoal e o profissional. Como é que o profissional dele não vai afetar o pessoal? E esse tipo de drama. Além da própria investigação do crime que muita gente curte assistir essa parte também. Se você tá procurando isso, Bom Dia Verônica é a série pra você. Ali a gente acompanha a Verônica Torres, né? Que ela é escrivã de uma delegacia. Só que ela acaba se envolvendo ali com um caso que na primeira temporada é sobre violência doméstica. Só que aí é a mesma coisa, sabe gente? Vai criando ali uns nichos com umas coisas que você não espera que você vai ver. A série é filmada de maneira absurda, sabe? Tem uma qualidade incrível. E eu gostei muito dessa série quando eu tava assistindo na época que lançou. Tem algumas ressalvas ali com a temporada final mas o produto continua sendo fenomenal. Tem vários atores que você conhece ali inclusive até o Rodrigo Santoro participa dessa série eventualmente. Então se você curte um drama policial dá uma chance pra Bom Dia Verônica lá na Netflix que com certeza você não vai se arrepender. Agora, pra quem assim como eu gosta de fantasia eu também tenho uma série brasileira pra você que tá lá na Netflix. Imagina se as entidades do folclore brasileiro começassem a influenciar no nosso mundo. Essa é a série Cidade Invisível que tem a presença dos maiores elementos ali do nosso folclórico como por exemplo a cuca, a mula sem cabeça curupira, entre vários outros. E também mistura um pouquinho com investigação, tá? Então é uma fantasia que vai pra um suspense e depois vai pra uma investigação. Tem de tudo pra todo mundo, né? E gente, o quanto eu amei essa série na época que eu assisti não tá no papel. Eu assisti tipo 10 minutos e eu já tinha gostado. Inclusive eu achei uma ideia muito original, sabe? Eu falei, nossa, que fantástico que finalmente pegaram essa temática aqui do Brasil e fizeram meio que uma fantasia por parte disso, né? Falando um pouco mais da nossa cultura. É até legal que quando você tá assistindo você tenta meio que adivinhar quem são as personalidades ali do folclore. Então caso você goste de séries de fantasia vai assistir uma que envolva o nosso folclore brasileiro porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. De novo, tá lá na Netflix, tá? É só você ir lá assistir. A próxima recomendação é pra aquelas pessoas que gostam de um Grey's Anatomy da vida. Você gosta de um drama médico? Sabe aquele negócio que todo episódio tem um caso mas ao mesmo tempo você tem toda uma história que envolve os personagens. Tem desenvolvimento dos personagens mas você também tem ali algumas pessoas que vão aparecendo nos episódios como pacientes. E aí tem todo esse drama médico bem Grey's Anatomy mesmo. Então, o Brasil também tem uma série representante nesse estilo que inclusive foi para o Emmy Internacional. Os atores também foram indicados no Emmy Internacional. Eu estou falando aqui da maravilhosa Sob Pressão. Gente, essa série é aquelas também que quando eu assisti eu falei olha, se fosse gringa todo mundo ia estar assistindo ia estar com um monte de prêmio já e esse tipo de coisa. Porque o nível de qualidade e de entrega dos atores e também do roteiro é incrível. A gente acompanha sim aquela dinâmica bem Grey's Anatomy mesmo, né? Então você tem ali a relação dos médicos entre si com a dinâmica do hospital e vai se criando um drama a partir disso. Então se você gosta desse tipo de história que envolve ali o ambiente médico ambiente social, digamos assim, né? Porque envolve a vida de muitas pessoas com certeza você vai gostar de Sob Pressão que também está disponível na Globoplay. As pessoas morrem, né? É, mas não no meu plantão, senhor. E por último e não menos importante essa série que eu vou falar agora é para aquela galera que gosta de uma série teen. Uma série para assistir de boa. Sabe, que tem uns dramas adolescentes que tem aquela coisa meio farofa adolescente esse tipo de coisa. Se você sente conforto nesse tipo de série De Volta aos 15 é a série para você. Essa daqui está disponível lá na Netflix. Eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre essa série também. E de uma forma muito simples imagina aí que você tem uma personagem ali que já passou dos 30 anos que consegue voltar no passado ali até quando ela tinha 15 e reviver alguns eventos ali da sua vida alguns outros ela muda e isso tem consequências no futuro. A série é protagonizada ali pela Maisa e pela Camila Queiroz que vivem ali a versão mais velha e a versão mais nova da personagem. E, gente, quem gosta de referência dos anos 2000, sabe? O Brazuca que viveu aqui nos anos 2000 vai acabar gostando dessa série porque tem muitas referências, sabe? Fica até legal você assistindo assim e você ir caçando as referências que vai aparecendo. E como eu falei é um drama assim voltado para público teen. Isso não significa que só adolescentes vão gostar dessa série, tá? Muito pelo contrário. Mas é uma série mais leve mais tranquila para você assistir. Então, se você não quer pensar muito assim na questão de você assistir um negócio sabe aquelas séries que você tem que ficar fazendo umas matemáticas na cabeça para entender? Então, se você quer só ver uma série de boa, tranquilinho De Volta aos 15 é uma recomendação boa para você. E lembrando aqui de novo essa série está na Netflix para quem quiser ver. Quero ser adulto logo, sabe? Ah, total. Ser adulto deve ser... Deve ser show. Mas lá vem eles novamente E eu vou citar aqui uma menção honrosa, né? Só para quem tiver curiosidade agora envolvendo a questão de jornada de heróis sabe? Quando você tem um personagem que aí ele tem ali o convívio dele aí de repente ele fica sabendo de alguma coisa que vira o mundo dele de ponta cabeça e ele vai para esse novo mundo para essa nova dinâmica com novas pessoas e começa a enfrentar a consequência daquilo. Típica jornada de herói mesmo. Uma série que fala bastante disso seria Cangaço Novo que é uma série brasileira ali da Prime Video. Essa é outra, gente que se fosse ali reconhecida internacionalmente também ia arrastar um monte de prêmio. Ela é filmada de uma maneira excepcional e tem uma história assim, bem pesada eu diria, sabe? Não é pesada de coisas horríveis que você vai ver. É pesada no sentido de bem desenvolvida. É complexa. O protagonista em si é bem complexo apesar deles estarem utilizando ali uma jornada de herói para estruturar essa história. Então fica a recomendação bônus aqui para vocês. eu só vou mencionar rapidamente ela porque afinal de contas é uma menção honrosa, né? Mas fica a recomendação lá no Prime Video Cangaço Novo. Você pode ir lá assistir. Essa terra aqui, ô! Tá no meu sangue, porra! Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like porque isso me ajuda demais. Comenta aí embaixo se você já assistiu alguma dessas séries e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma